Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em TAPES, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979-5738. Chegou em TAPES, na quinta-feira, 28 de dezembro, o segundo grupo de seis policiais militares sob o comando oficial do Tenente Martins, que integrarão o grupo que faz parte da Operação Golfinho 2018. A operação que se iniciou na quinta-feira, 14 de dezembro, e se tenderá até o dia 5 de março, contará com os trabalhos ostensivos, barreiras de fiscalizações em pontos da cidade e combate aos crimes ocorridos no município. Ao todo, 11 novos policiais militares, juntamente com os policiais tapenses, irão reforçar o patrulhamento na cidade, proporcionando mais segurança aos turistas e comunidade tapense nesta época de temporada de verão.